Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com o lançamento em Goiânia. Praça 232 E aí 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 Praça 232 Goiânia 44 pavimentos Residencial Construção Bambuí É isso pessoal, o que acharam desse novo projeto? Deixe sua opinião aqui nos comentários, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todos os lançamentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí